e aí pessoal tudo bom com vocês eu sou o Vanderlei Pereira aqui no canal Rio da Caixa Jatobar mostrando para vocês aqui agora o Rio da Caixa aqui ó Rio da Caixa fica localizado aqui no município de Rio do Pires na Bahia viu eu estou aqui agora passando em cima da barraia aqui bastante água no rio espelho d'água aí para cima o finalzinho de tarde agora o sol está se escondendo ali no morro atrás dos mares ali já tá aqui ó a pedra de água aqui na barradinha e eu acho gostoso para tomar um banho aqui é sair hidromassagem né e eu sou a gente ficar ali ó as boboinhas bobolha de água fica batendo a gente não dá uma hidromassagem e aí abraço do pessoal aí dos grupos família Jatobar família Correia Ponte do Amizade e o grupo Fabiano Rodrigo Fabiano Rodrigo aí de Rio do Pires bom galera aí do Rio do Pires aí do grupo aí é muita gente tem no grupo do Fabiano que é o Renatão Cristiano Pintura Sérgio Rio da Casa do Norte é Alã tem muita gente Mané Matias Inácio Pina o cantor aí do povão aí Inácio Pinas Mané Matias eu já falei tem mais cantor aí também o Boteco cantor aí do Rio do Pires o Rasga é isso aí um abraço a todos aí do Brasil do grupo aí do grupo aí Fabiano Rodrigo e também aqui mandar um abraço muito pessoal do grupo família Correia pessoal que gosta aí o Janaíldo Jaíldo Jaíldo né que é do Goiânia Elione é Lauro Santos que é em Brasília também e são muita gente aí tá aí né então abraço também por Irene abraço Irene é o Vanderlei Pereira viu um abraço também para Cicinha né que é a esposa do Irene aí abraço também para o pessoal de São Paulo Dega Dega Valdim e Massimino devem escutar esses áudios também né ouvir os áudios aí assistir tanto faz né tá bom abraço também para o pessoal aqui da família Jatobá Jurandir Milton Marcelo Judilson e vai vai começar tocando aí Zezinho começar aqui pelo Jatobá né na lava do Escoveia tem um Getuline é e o Wagner e aí os outros é para São Paulo aí agora funda para São Paulo vamos lá vamos passar primeiro em Barreiras um abraço Gilene ao Gilene José em Barreiras é tem mais gente tem mais gente tem mais gente vai para São Paulo agora o Valdinei Gil 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 tem São Paulo também mas tá morando em aqui para Mirim agora né é isso aí o Valdinei Gil Clebe é Manelinho de Augusto Durval bastante gente para ver se eu vou lembrar mais quem é aí Jurandir Milton já falei é muita gente é muita gente né Manel de Vigila também aqui vizinho meu tava esquecendo dele também um abraço aí também pessoal de todos aí dos grupos viu os grupos são muita gente alguns eu vou lembrar o nome né mas pouco eu não vou lembrar né então é Almir de Tió né Almir de Mil Padinho Tió também tá no grupo também Zé de Tió Master Lita Clarina eita rapaz é muita gente né e com isso eu vou aqui para o outro lado aqui viu tá bom já falei muita gente aí acho que eu já falei ali ontem também né Brasília não sei se já não falei eu vou olhar uma zoca ali é tem muita gente aí nos grupos agora eu não vou lembrar pessoal né muita gente aí aqui mesmo é isso aí abraço a todos aí seja o pessoal que gosta de assistir os vídeos aí nos grupos né eu lanço o o link lá nos grupos né aí o pessoal assiste né é muita gente um abraço também por eu falei se eu lembro o nome aqui embaixo no surubim Luiz Luiz acho que é cunhado de Zezinho João Vaqueiro né eu encontrei com esse dia na vazinha eu não lembro o nome sobrenome dele né eu sei que o nome dele é Luiz ele gosta de assistir os vídeos aí também no canal é o Rio da Caixa Jatobá tá bom meu povo um abraço para todos aí que eu citei o nome aí é isso aí eu tô aqui vou olhar umas vacas que tá aqui aqui no saber de rio o celular tá tremendo é porque não é uma marca boa de gente gravar né se fosse um iPhone não gravava bem né mas esses outros aí não grava não fica tremendo né você vê como é que tremba e deixa eu baixar minha 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 calça aqui o melhor minha canela né que minha calça de mulher que usa né tá na minha a perna aqui por causa do seu rio ali tá um pinico aqui ó tá bom é isso aí azar que tá cortando o capim aqui se deixar amarelou que foi vai do sol né aí muda de cor é isso aí aí embaixo eu mostro para vocês mais um pouquinho ali viu mostrando para vocês mais embaixo pouquinho e não poderia também de esquecer né do meu xará Wanderlei Rocha aí o canal Wanderlei Rocha abraço meu primo tá bom e a ponte da amizade tem muita gente também pessoal a ponte da amizade tem a a gíria né a gíria a Maria Pereira Maria Pereira mora na Inglaterra tá no grupo também tem um canal no YouTube é a Maria Maria Pereira contou nas suas histórias mais ou menos assim abraço Maria Pereira tá bom abraço também para Ruth Ruth Lopes sempre tá comentando aí também no canal Cícera Moura também no canal também aí não no canal não lembro agora agora mas eu sei que o nome dela é Cícera Cícera Moura né a outra é Ruth Ruth Lopes sempre tô sempre assisto as lives dela aí no YouTube também comentei lá já mandou abraço para mim aí no canal dela é isso aí e falando da ponte da amizade né tem muita gente aí que é Paulinho de Oliveira né sempre comenta também aí o João Pinóquio né João Pinóquio é isso aí é o João irmã de Zita né tem a Zita é Zita aqui de Elias também no grupo assiste também aí né Zita é isso aí muita gente mesmo eu vejo que eu lembro da ponte de amizade o país tem muita gente é o que eu esqueço de lembrar o nome né mas é um abraço para todos aí me desculpando aí quem que eu não lembrar do nome de você aí desculpando agora eu vou comenta mais também aí é vocês comentando eu vou tá respondendo e voltar lembrando também né essas pessoas que comentam aí eu lembro mais um pouco tá bom abraço também para o Paulo Raimundo Paulo Raimundo é de Gabriel São Gabriel né São Gabriel é região direcê é isso aí abraço Paulo Raimundo é sobre mais também gente tem mais gente aí tem mais tem mais quem dá mais sim Aldaí Aldaí Cruz mora em São Paulo abraço também aí tem o Carlitos Moreira a gente Moreira também tem um Alex 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 isso aí Alex Silva né acho que ele morador aqui para baixo não sei se ele mora perto de Bibitanga aí ou de Biajara por essa região aí sempre tá comentando também tô respondendo aí tem também o vou mandar um abraço também para o Marcelo Marcelo é Marcelo e Luz né eu acho que é isso mesmo filho de Ninha de Gonçalo sempre comenta aí também é eu mandei uma vez falei para ele mandar um abraço para ele eu nunca mandei né ó já tá cismando que é nega não via minha brava que é nega então é isso aí tem mais gente difícil tá lembrando agora mas sempre vou lembrar um pouquinho aqui ó e eu tô aqui ó eu tinha a pretinha ó e eu vou ter essas vacas aqui para engordar eu não vi aqui é muito brava né Essa brava essa vaquinha minha descaideira na seca né não é boazinho de leite o bezerro não é muito criador de bezerro, porque ela é ruim de leite então eu botei para engordar para vender, aquela dali porque tem um defeito na boca, desde quando eu comprei é genérico ela tem um defeito nos lábios superior deixa eu ver se dá para mostrar aqui deixa eu ver se eu consigo você vê aí tem uma pequena faia aí, na alventa dela ali você vê aí, não sei se dá para perceber meio complicado porque ela está balançando vou ter que tirar ela já tem uma cria sozinha aqui olha o focinho dela, ela vai parar aqui que ela é mansa olha como é que é o focinho dela aí é cortado filha de um garrota aqui de Augusto aqui no Jatobá esse ano, esse ano não, foi ano passado nasceu um bezerro também com o mesmo com o mesmo defeito aí na venda olha, está fachosa já eita, não estou enxergando nada pela parte do sol é isso aí meu povo já 10 minutos aí, 17 segundos de vídeo tá bom? é isso aí um abraço a todos aí, se inscreve no canal se você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito ainda se inscreve no canal deixa um joinha nos vídeos para poder receber mais vídeos aí na sua telinha, tá bom? se eu virar aqui por causa do sol está pegando a câmera tá bom pessoal? é isso aí um abraço a todos fica com Deus tamo junto muito